o caralho quanto tempo faz isso mano e olha isso Coringa e Pimenta falando sobre ser líder e a cobrança que tem esse hoje a cama tem um do Russo aqui que eu pulei o uso da corrupção ao você já falou sobre isso os não vê aqui no chat falando sobre esse rolê mano tô aguentando até onde eu tô é porque eu procuro no máximo tentar me divertir ao invés de procurar problema entendeu e aí de repente é bom isso aí e isso aí é o que tá fazendo melhor acho que quando você começa a prezar pelo seu bem e não para se provar para os outros aí começa a dar tudo certo que enquanto você tá nessa de tipo ah vou fazer uma parada aqui para poder suprir esse espaço depois eu vou suprir esse espaço aqui agora eu vou suprir esse aqui chega no final das contas só você que não se supriu né e só se fode só se fode porque líder só se fode ai é eu tô nisso aí e eu tô chegando no meu limite mas enfim e eu pipi vou te falar a verdade tipo eu recebo muito desabafo de líder que eu não não vou falar nem fudendo mas por ser um desabafo de líder que se sente esgotado pra caralho porque isso aqui é uma cobrança é o dia inteiro sendo taxado de alguma coisa tem que se provar sei lá o que aí tem dor de cabeça que aconteceu sei lá o que durante o dia aí tem que resolver sei lá o que eu não concordo com o outro isso aqui realmente é puxado velho e às vezes você só quer e às vezes você só quer acordar para rir e se divertir e aí você acorda e só tem uma bomba chegando para você resolver exatamente e a cobrança e a cobrança não às vezes não vem nem do pessoal que tá colando contigo vem muito acima vem muito acima mas assim com o tempo você vai entender que se você não falar cara foda-se eu tô aqui para me divertir porque se eu ficar aqui me estressando daqui um ano eu vou me estressar tô e essa pessoa que tá te cobrando nem vai tá aqui mais tá ligado eu já tô indo para a quarta hidra né e eu tô só pra que é pra pega isso aqui faça a hidra ser o objetivo tipo foi uma história foda essa hidra foi uma história foda essa hidra mas agora se você pensar que tipo tô indo para a quarta geração de hidra fudeu vou ter que fazer tudo de novo vai dar dor de cabeça nem faz você tem que fazer para se divertir porque você gosta que você começar a fazer que os outros querem nossa senhora vai dar merda eu tenho meus refúgio né de vez em quando eu sumo com isso aqui tudo fica um tempo e depois eu volto que isso aqui é muito bom mas quando tudo que é demais faz mal né os caras dançando ali você tocou um ponto e ai meu Deus o cara já parou para pensar que se você fosse esquizofrênica você poderia ter outro é mano mas faz parte tá ligado hoje em dia o lance é se divertir mano é que o mano eu não sei nem saber em si por conta do jogo não mano é porque hoje a parada é muita rinha muita treta mano é aquilo que eu falei é eu sei por um pouco exemplo que teve por exemplo do bagulho dos vou dar um exemplo aqui né mas eu não tô falando mal de ninguém mais uma vez não tô criticando nada ou citando uma situação que eu assisti um clipe entendeu eu sei que tipo assim eu falo para a galera mano tá na maior paz eu nunca tive uma paz tranquila tô fazendo rp principalmente com a galera da França não tô tendo dor de cabeça nenhum a a mesma galera que cria as dores de cabeça são as galeras fanática pelo pvp pelo jogo por etc tá tá ligado eu acho que cada um tem uma divergência de opinião e um ponto de vista sobre o jogo sobre qualquer pessoa mas eu tô tipo assim tranquilo na minha e eu sei que a galera se preocupa eu eu vi ontem um pouquinho no escada céu de algumas coisas galera pô mas tinha que ter que isso tinha que ter aquilo eu vi um clipe até do galego por fora falando com o dedé lá falando ah porque eles sempre quiseram sempre etc cara isso é uma grande realidade os players hoje em dia eles optam por estar próximo isso gente não estou falando por mal tá ligado eu por exemplo eu conheço o vitor porque eu sou amigo dele eu sei como funciona as coisas ele também sabe como é que funciona as coisas ele é um cara que trabalha bem trabalho inteligente e usa isso a benefício dele com todo respeito né vou falar igual o tucano com todo respeito então o que eu tô dando de exemplo nisso tudo é o seguinte as pessoas sempre procura os que vão dar maior retorno para elas muitas das vezes elas passam por cima de amigos passam por cima de diversas situações e essa é a verdade com todo respeito você tá aceitando ou não não caiam nesse mundo de tudo ai mas eu amo fulano é porque ele é tão legal não é ninguém tem tanta relação assim ninguém é bff de ninguém mano é vocês acham que todo mundo fica num grupo no whatsapp conversando todo dia e quando mal um responde o outro o bagulho é o jogo o bagulho é o trabalho vem aqueles momentos que dá para se convidar as pessoas que rola uma festa e rola uma diversão vem claro que vem porque é normal é um network é um agregar pessoa é tentar entender como é o pensamento dela mais próximo tá ligado só que hoje é uma parada muito complicado não é como a gente desde que a gente começou entendeu tá tendo palestra tá tendo palestra tá tendo palestra não sei se é você coringa se é o fael mas mano eu tenho que conversar sobre os desabafos tá ligado provavelmente é o fael mano cheguei também vamos lá então assim mano entenda parem com esta bosta pelo amor de deus porque ontem eu fiz uma contratação nesta desgraça tá ligado e os caras ficam criando e eu tô num vínculo de paz na minha vida num vínculo de paz na minha vida porra mano eu acho difícil enfim então assim mano hoje em dia o povo só quer entrar no jogo ninguém quer tipo assim eu não tenho que matar ninguém e ele também não tem que matar ninguém o brkk não tem que matar ninguém a pimenta não tem que matar ninguém tá ligado a gente tá para fazer um nosso conteúdo a gente entra o jogo o gta no meu ponto de vista hoje é uma parada para entrar jogar três horas quatro horas e ó mas é assim ó valeu tamo junto é nóis porra gabi mas eu sou fanático zão pelo jogo não sei o quê acho foda o jogo porra construir uma carreira para galera mas o jogo hoje é para você jogar três quatro horas se não dá duas da manhã tá todo mundo rodando na praça querendo arrumar confusão um pouco é um mano de jogar desir jogar amor de jogar o cu jogar qualquer coisa entendeu mano e é isso entrou ali tem um pedaço tem brincadeira tem rp tem historinha tem diversão tem resenha é um melhor momento por que gostam de gta isso é perfeito eu não tenho que reclamar falar assim pô mas eu queria eu queria que o cara ficasse dez horas não é mano o entendeu com todo o respeito e o dark sai quando é igual aqui na twitch a duas horas no máximo tô fora mas é por não é divertido quando vocês assistem uma historinha hoje em dia a parada ficou muito saturada mano galera ficar obrigando eu graças a deus tô numa paz lá mano aguenta mais eu tô afim de de viajar pô e desbravar o mundão nossa eu acho que eu vou comprar um barco e vou sumir mano tô fazendo rl maneiro pra caralho não tem nem interesse ainda uma streamer morre dentro d'água eu tenho certeza que eu seria um caso de morto mano eu desapareceu mano igual o lance do cara do balão lá o padre do balão nunca mais foi visto mano eu vou tirar férias final do mês que vem é que você tem cinquenta e dois empregos né cintia você é igual o julius também mano puta que o pariu velho cinquenta e dois empregos três cursos aí também não tem condição né mano eu nunca vi mano mano você é louco mano se eu ainda vi se alguém me encher o saco na porra do jogo eu ia mandar tomar no cu eu falo eu não preciso disso eu tenho cinco empregos tchau eu meti o pé mano poda-se tá ligado mano vai tomar no cu mano não vai aguentar não mano aqui já foi